Fazer a reta numérica Ok Temos aqui, pessoal, uma reta numérica Certo? E o que a gente nota nessa reta numérica? Para cá, são números positivos, certo? E para cá, são números negativos Ou seja, a esquerda de zero São negativos e a direita de zero São positivos O que eu quero que vocês Note é isso aqui Se eu lhe perguntasse Até uma criança do jardim Conseguiria responder Quem é o maior? É o 1 ou o 2? Aí você responderia Ah, Naíto, é o 2 É maior Ok Quem é maior? O 0 ou o 1? 1 Quem é maior? O 2 ou o 3? O 3 Então, note que o 2 Está à direita de 1 Ou seja, como ele está à direita de 1 Ele vai ser maior Tá? Isso também acontece nos números negativos Você só precisa saber disso Eu não vou aqui dizer Ah, calcule a distância até a origem Não sei o que Não sei o que Não Vou dizer para você aqui Resumido Da forma que eu quero Passar aqui para vocês Para mim A forma mais básica De você aprender isso aqui Tá? É o seguinte Você vai olhar Se o número está na esquerda Ou na direita Certo? Se ele estiver na direita Sempre ele vai ser maior Que esse outro número Então Respondendo aqui a pergunta Quem é o maior? Se é menos 1 ou menos 4? O menos 4 Certo? Ele está aqui E o menos 1 Ele está aqui O menos 1 Ele está à direita De menos 4 Como ele está à direita De menos 4 Logo A resposta aqui É menos 1 Tá? Então, bem básico Bem básico, né? Então O número que está à direita do outro Sempre vai ser maior que ele Aqui, ó Menos 2 E menos 4 Menos 2 é maior que menos 4 Agora Vou colocar aqui um exemplo Um exemplo Exagerado Menos 1 milhão Que está lá embaixo, né? Menos 1 milhão E menos 1 Quem é maior? Menos 1 Certo? Agora se eu te perguntar Quem é maior? Menos 1 Ou 0? É 0 Porque 0 está à direita De menos 1 Ok? Beleza?